Malta vamos dar início a mais um vídeo com mais um Subaru foi preciso eu ir ao Norte filmar os Subarus da Bracardox para agora começarem a aparecer aqui os Subarus da zona de Lisboa da Margem Sul e tal mas se tiverem aí mais tragam Subarus tragam Evons tragam essas bestas a puxar 4x4 Está a filmar não está? Está Então a gente fez não filmar os dias até prepararmos a questão de coisa Não é o gajo? Então vamos lá, sou o Marco, um bacalhau, já conheço este cara já há uns anos. Marco, antes de falarmos da preparação que foi feita, fala-me deste carro em si, é um Subaru U. É um Subaru U, um WRX. Ele é mesmo um WRX, jitou-se. Sim. Agora estamos aqui a chegar a uma rotunda, e isto é bom para rotundas. Olha, chegámos aqui a Alemanha, devemos experimentá-lo. Não, 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 não. Não, 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 não. Transcrição e Legendas Pedro Negri